Eu vou falar sobre esse interesse de pesquisa que é a aprendizagem de máquina, que é principalmente o seu matemático como, meus resultados principais pretensam aos sistemas de dinâmica, análise funcional, sejam coisas. Mas estou trabalhando sobre esse gênero de coisas durante a minha carreira também. E hoje eu escolhi, eu vou dar uma introdução na teoria de aprendizagem na estatística, mas uma introdução um pouco diferente, um pouco usual, porque estou falando no seminário de lógica, teoria de conjuntos, e por isso eu escolhi uma introdução muito pouco usual. Vou falar dos conceitos fundamentais, de base, dessa teoria, mas no mesmo tempo de modo que ninguém fala. Para fazer diferente, um pouquinho diferente, para não repetir a mesma coisa. E também eu acabei de concluir um livro, Elementos da teoria de aprendizagem de máquina supervisionada, que vai ser publicado pelo IMP, de modo eletrônico. Espero muito que vai acontecer em setembro, porque tem uma grada com isso. Mas vamos ver, acho que o livro vai ser publicado em breve, e mesmo se... Eu não sei se você tem que pagar, processar o livro, não por record, mas eu vou disponibilizar em todo caso esse livro. Ok. Agora, então vamos começar. Vamos começar ao nível da teoria de conjuntos. Puramente teoria de conjuntos. Então temos uma terminologia um pouco diferente nessa área. Temos um conjunto, um mega conjunto, não vazio, que se chama domínio. Se chama domínio, mas o significado de domínio vai evoluir durante a minha... Pelo momento, um conjunto. Dado o número... Ok. Eu vou usar essa notação combinatória. Na teoria combinatória, eles usam essa notação, muito cômoda na teoria. Se é omega ou ômega, ômega? Em português acho que é ômega. Entre dois parênteses, dessa forma, na potência D, isso vai significar todos os conjuntos com D elementos. Então é uma família de todos os conjuntos, digamos, sigma, tais que a cardinalidade de sigma é igual a D. De mesmo modo, vamos usar ômega na potência, em parênteses, na potência menor ou igual a D, significando todos os subconjuntos com menor ou igual a D elementos. E esses subconjuntos finitos, todos os subconjuntos com cardinalidade menor ou igual a D. Finalmente, de mesmo modo, ômega na potência é menor que infinito. Menor que infinito, todos os subconjuntos finitos. Então, um subconjunto finito, qualquer elemento desse conjunto, x1, x2, xn, esse subconjunto finito se chama uma amostra. Vou explicar uma sutilidade terminológica, porque normalmente na estatística, na habilidade de máquina, uma amostra é um pouco diferente, tem um sentido um pouco diferente. Uma sequência finita, ordenada, então a ordem importa, e você permite repetições. Aqui não. Aqui não temos ordem, e não temos repetições. mas isso é por causa do... porque vou falar dessa teoria de esquemas de compreensão. Lá nessa teoria, a amostra tem um significado um pouco modificado, mas isso não é principal, não é importante. A amostra significa para nós um subconjuntos finitos. E agora vamos definir uma anotação. Você pode ver onde? Aqui, por exemplo? Aqui, aqui pode. Sim, claro. Pode. Obrigado. E vamos definir uma noção seguinte. Vamos definir a noção de um esquema de descompressão. Na verdade, eu não... Essa coisa não tem um nome fixo. que eu prefiro chamar desse modo de decompression. Esquema de descompressão ou descompressão amostral sample compression decompression scheme é o seguinte. É simplesmente uma aplicação associando a cada amostra, a cada conjunto finito um subconjunto do domínio. qualquer. Isso é isso. E a soma. Vou denotar H, vou explicar porque H. É uma aplicação de A. Explicação da amostral de tamanho D. De tamanho D. É importante. É um número natural. Sample decompression scheme of size D. Tamanho D. É uma aplicação H que vem de subconjuntos com menos de D elementos menor ou igual para família de todos os subconjuntos. Dois apotentes a amostral. Dois apotentes a amostral. É a família de todos os subconjuntos. Então, você considera eu prefiro essa situação mais pedra amh. Conjunto de subconjuntos de amh. Então, só dado um subconjuntos finito, essa aplicação dada um subconjuntos finito, uma amostra com D elementos D ou menos. A nossa aplicação vai associar H de sigma, um subconjuntos de omegra. E esse H de sigma, por que H? Porque essa coisa, esse conjunto, se chama uma hipótese. Uma hipótese. Então, para cada subconjunto finito do domínio, nós precisamos uma hipótese. Um subconjuntos de domínio. E eu vou explicar por que se chama uma hipótese, o contexto de aprendizagem, mas pelo momento não é importante. Pelo momento, se a gente temos essa construção conjuntística, a cada subconjunto finito, associamos um subconjunto qualquer, qualquer, sem restrições. Eu recomendo sem restrições. Pode ser conjunto vazio, pode ser não vazio, qualquer. E essa coisa se chama esquema de decompressão. Por que descompressão? Porque vamos nessa direção. A compressão vai associar uma subconjunta, uma amostra finita, vamos codificar um conjunto com o número finito dos elementos. Mas nessa direção é melhor começar com uma descompressão. Nessa direção. E uma outra maneira de escrever essa aplicação é o seguinte, H pode ser claro, interpretada como uma aplicação de ω na potência menor ou igual de D vezes ω com valores no conjunto 0,1. O que significa essa interpretação? Dada uma amostra, um elemento finito, um conjunto finito desse conjunto, e dado um ponto, ponto teste, ponto teste de ω, H escrita desse modo, diz o que? Ele diz se X pertence à hipótese gerada pelo sigma ou não. se pertence 1, o valor é 1, se não pertence 0, é a mesma coisa, exatamente equivalente, mas por que desse modo escrever é melhor? Porque no futuro vamos impor condições adicionais sobre essa aplicação, e como vamos trabalhar no âmbito da estatística, com probabilidades, essas aplicações devem ser mensurais. mensurais. Desse modo é mais fácil dizer o que significa mensurais. Desse modo você precisa de uma estrutura coreliana, uma estrutura mensurais sobre 2, a meia, o que mais que fica. Desse modo tem vantagens. Então, isso é um esquema de descompressão. Agora vamos dar dois exemplos, dois exemplos muito simples, mas muito úteis. Vamos ver mais exemplos no futuro. O primeiro exemplo é o seguinte, o domínio é r, areta, o domínio é r, e a gente pode formar um esquema de descompressão de tamanho 2, com valores 2 a r, e funciona assim, que funciona assim, então, dada um subconjunto com dois elementos, se é um subconjunto que contém dois elementos, um elemento vazio, três elementos, nesse caso, a hipótese associada a sigma vai ser simplesmente o menor intervalo, o menor intervalo que contém sigma, e contém sigma, e tal, 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 no caso, por exemplo, se sigma for vazio, tal, a hipótese correspondente vai ser conjuntum vazio, e tal, menor intervalo que contém sigma, se sigma igual a um ponto conjuntum unitário, tal, hipótese conjuntum unitário, mais sigma contém dois pontos a e b, digamos, a menor que o b, tal, a hipótese correspondente vai ser o intervalo fechado, intervalo fechado, isso é um exemplo de um esquema de descompreensão, e o esquema de compreensão correspondente, o que vai, ele vai fazer, vai dar um intervalo, vai escolher os pontos extremos, nesse intervalo, vai codificar, porque todos, a ideia é a seguinte, nesse caso, que é, informalmente, intuitivamente, que cada intervalo, todo intervalo, pode ser codificado com seus pontos extremos, claro que a mesma coisa, você não precisa ele, pode ser um conjunto totalmente ordenado, qualquer, nos exemplos, ou melhor, contra exemplos, você usa vários conjuntos ordenados, não necessariamente ele, e o segundo exemplo, exemplo número 2, igualmente simples, é a mesma coisa, mas para, digamos, o omega é igual ao plano, R2, de, o tamanho do esquema, do esquema, nesse caso, é 4, o esquema de compreensão, amostral, é o seguinte, dado sigma, um subconjunto, com até 4 pontos, a hipótese correspondente, H de sigma, vai ser o menor, o menor, retângulo, o menor retângulo, fechado, fechado, que contém, que contém sigma, tem sigma, porque é claro, que no plano, se você tem 4 pontos, não, vai ser 24, pode ser qualquer, número infinito, você pode construir o menor, a interseção, de todos os retângulos, com A, com eixos paralelos, aos eixos coordenados, não, com eixos paralelos, ao X ou X, você pode construir o menor, a interseção, de todos os intervalos, retângulos fechados, contém 2 pontos, vai ser a sua hipótese, e a ideia, mais uma vez, o esquema de, de, de compreensão, e essa parte intuitiva, porque nada, não definimos ainda, mas intuitivamente, a ideia é que, dada um, um publicáculo, você pode codificar completamente, escolhendo, os, os vértices, a ideia, desses esquemas de compreensão aqui, para descrever, alguns objetos, objetos geométricos, no domínio, você, você, às vezes, você precisa muito pouco, muito pouco, poucos, você pode, pode codificar, usando muito, muito poucas informações, ok, agora vamos fazer o seguinte, vou definir, uma, uma noção, de, de base, uma das noções, mais importantes, nessa, nessa, nessa área, e se, você nunca mais, nunca mais, nunca mais, assistir, minha apresentação, isso seria a coisa mais importante, mais importante de todos, mas, eu lembro muito bem, eu, eu exigi, na época, não sei, não usadas para entender essa noção, não tem, e tal, isso, não pode ser tão simples, não pode ser tão simples, não sejam desilusionadas, se você não entende a noção imediatamente, isso precisa um pouco de tempo, para, percolar, para, digerir, vamos fazer o seguinte, então, nós temos, uma, ou começar, como essa, essa construção, antes de dar uma definição, então, temos uma, um esquema de compreensão, de descumpreensão, mostraram, de tamanho D, ok, qualquer, e vamos fazer, a pergunta seguinte, vamos fazer a pergunta seguinte, para cada elemento, para cada subconjunto, a subamostra, cada subamostra, digamos assim, tão, de, de cima, que tem, ao máximo, tem elementos, a gente pode associar, claro que, a nossa aplicação de descumpreensão, vai criar uma, uma hipótese, porque uma hipótese, um subconjunto de elemento, um conjunto de elemento, é que, a priori, tem nada a ver com, com sigma, com tal, um subconjunto, ok, o que é que a gente pode, por exemplo, esse é o nosso sigma, aqui uma, uma subamostra, esse é o nosso, tal, com D elementos, sabe, o máximo de elementos, D menor, e essa, essa subamostra gera, uma hipótese, H, gerada pelo, agora, mais uma noção, mais uma noção, importante, nessa, nessa área, uma noção de base, a hipótese H, gera, uma rotulagem, sobre sigma, então, eu vou definir isso, uma rotulagem, gerada, pela, pilótese, H, pode ser H de tal, pode ser qualquer, qualquer, pode ser, H, sobre, sobre sigma, que eu disse, uma rotulagem, rotulagem binária, mais isso, da, H, binária, sobre, sobre a nossa, amostra, e, sumente, uma sequência de rotulos, então, vamos marcar, cada ponto, como um rotulo, um rotulo, um rotulo, um rotulo, não é isso, caso, digamos, usamos dois rotulos, zero e um, conjunto de rotulos, certo, então, cada ponto, vai ser marcado, como um rotulo, vamos associar, a cada ponto, um rotulo, e vamos fazer assim, se um ponto, pertence, a, H, a hipótese, o rotulo, vai ser um, vamos marcar, esse ponto, só para, só para, descrever, o fato, que o ponto, pertence, a hipótese, se um ponto, não pertence, a hipótese, vamos marcar, como se, todos os pontos, fora da hipótese, esse novo tema, soma sequência, não sequência, mas uma, mais exatamente, uma aplicação, de, para a colagem, uma, uma, uma aplicação, para cada ponto, X, da amostra, associamos, a esse ponto, que é, o valor da função, indicadora, o valor da função, indicadora, nesse ponto, eu prefiro evitar, a função característica, porque essa área, tem muita, coisa a ver, com probabilidade, né, probabilidade, função característica, sempre como, coisa importante, indicadora, então, aqui, da nova hipótese, de X, então, essa se chama, decimóide, é um rotulagem, de fato, o que é, se separa, uma amostra, munida, de um rotulagem, esse par, se chama, amostra, rotulada, amostra rotulada, isso é um objeto, principal, do estudo, na aprendizagem, na supervenção, então, para resumir, dado um subconjunto, tal, um subconjunto pequeno, como de elemento, assim, tal, uma coisa, correta, pensar, que o N é maior, do que o D, é muito maior, dado um subconjunto pequeno, esse conjunto, gera uma hipótese, e, após, produz, um rotulagem, temos uma amostra rotulada, agora, a pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, informalmente, quantas rotulagens diferentes, distintas, podem ser produzidas, desse modo? Mais formalmente, a pergunta é a seguinte, quando, dado uma, ok, suponha, o seguinte, suponha o seguinte, suponhamos que a sigma é tal, que é, que é, todas, as rotuladas, possíveis, de sigma, podem ser produzidas, desse jeito, desse jeito, a restrição da forma, dessa forma, dessa forma, que H, de tal, de X, que H, de tal, melhor, vou explicar assim, a função indicadora, restrita sobre 5, para um tal, tal subconjunto de sigma, como um subconjunto pequeno, de elementos máxima, tal, o que pode ser dizer de sigma? Nesse caso, a terminologia correta, a expressão é a seguinte, sigma é fragmentada, em inglês, Shepard, sigma é fragmentada, pela nossa, nossa, na esquema de discobrição, pelas nossas hipótesis, todas as hipótesis, produzidas pelas subconjunto de sigma. E, ok, então, o que pode ser dizer? de sigma, é claro que, nesse caso, a resposta é que, sigma não pode ser muito, muito grande, nesse caso, nesse caso, a cardinalidade do sigma, é menor ou igual que d, menor ou igual que d, simplesmente porque, a gente pode calcular, quantas, retulagens distintas, existem nesse caso, as retulagens distintas, eles correspondem, dez subconjuntos de, de sigma, ok? Porque, porque, tens, ao máximo, no máximo, a quantos retulagens, a cardinalidade, desse conjunto, de, de sigma, na potência, menor ou igual que d, o conjunto de todos, os dez subconjuntos, de sigma, de ou menos, e qual é essa cardinalidade? Entre, duas, diferentes, e qual é a cardinalidade, dessa, 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 cara? É uma soma, sobre i, entre zero e d, para todas as cardinalidades, possíveis, tem cinco, eficiente, e binomial. não sei como você diz, em português, any choose, deixa eu dizer, escolher, e aí, se conhece, não é uma coisa, aqui no Brasil, essa notação, anglo-saxona, se usa, porque, existe também, essa notação francesa, não sei, isso aqui, desconhecido na Rússia, por exemplo. Ok, então, é a soma, dessas coisas, desses coeficientes, primeiros, de coeficientes binomiales, é, mas, se todas as naturalidades possíveis, estejam dessa forma, isso significa que essa soma, maior ou igual que a, a cardinalidade, de todos os subconjunos, de cima, dois n, onde n é a cardinalidade de cima. Mas isso só é possível, se n é menor ou igual que d, porque a cardinalidade, essa cardinalidade, é a soma, de n e i, sobre todas, e a 3 e 0 e n. Aqui temos n. Concluímos que, se n for estritamente maior do que o d, não temos bastante, bastante subamostras, para gerar todas as, somente pelas razões de contagem, não é? Sim, concluímos que, nesse caso, o d tem cardinalidade menor ou igual, não tem chance de produzir todos os subconjunos. Agora, mais uma definição, vamos voltar, antes de formular, definição de, dimensão e o álbum de charbonhantes, vamos voltar a definição de, dessa, esquema de descumprição. Dada um esquema de descumprição, esse é o momento, eu ia suprimir um momento, um pouquinho complicado, combinatório, de descumprição. H, como sempre, uma aplicação de, conjuntos, com menor ou igual de elementos, para 2 ômega, vamos associar, uma família de, subconjunos, de ômega. É, mais uma vez, terminologia, aqui o meu, o meu campo de terminológico, e vou adicionar uma linha de, de terminologia, terminologia é a seguinte, um subconjunto de, ômega, ele se, se chama, depende do contexto, às vezes, ele se chama, como nós já vimos, hipótese, uma hipótese, né? Às vezes, ele se chama um conceito, depende do, do contexto. Sendo um hipótese, e o conceito. Aqui vou usar, conceito, agora. É, uma família, se temos uma família, de subconjunto, de ômega, uma família de conceitos, essa coisa se chama, uma classe de conceitos. Concept class. Classe de conceitos. Você pode, dizer, porque isso é, não é muito cômodo, é melhor dizer, família de subconjuntos, família de partes, conjunto de partes, usar, mas essa é só uma, tem uma gê tradicional, para essa aula. Então, a classe de conceitos, simplesmente, uma família de subconjunto, nada mais, no momento. É, dado um esquema de descumprição, vamos associar, a esse esquema, vamos associar, H, uma classe de conceitos, uma classe de conceitos, uma classe de conceitos, que eu vou, vou anotar C, porque classe de conceitos, C, H, porque depende dela. Intuitivamente, isso significa que, esse, classe, é a classe de conceitos, que pode ser aprendido, pelo esquema de descumprição, vamos, intuitivamente, vamos falar disso, no futuro. Ok. E como, como é definido? É uma definição, combinatória, não é simples, não é, é bem, precisa uma, é simples, no sentido, que eu preciso, um pouco, de poucos símbolos, para descrever, mas, para, para aceitar, imagina, não é simples. Então, de modo seguinte, que um subconjunto, de ômega, pertence, à classe, CH, certamente, ele verifica, a condição seguinte, vamos, vamos definir, desse modo, as condições, necessárias, e suficientes, para um subconjunto, um conceito, não é, e a mesma coisa, esse subconjunto, pertence, a pertence, a nossa classe, essencialmente, se quer, ele verifica a condição seguinte, eu vou, vou, ilustrar, isso, ômega, nosso conjunto ômega, nosso subconjunto, aqui temos, um subconjunto, um conceito, e vamos, determinar agora, vamos testar, se isso é pertencer, ou não, a nossa classe, e, se eu, ele verifica, ele passa o teste seguinte, para toda, amostra, finita, dada, uma amostra finita, sim, qualquer, bom, o número de elementos, finito, qualquer, a coisa seguinte, acontece, C, vai definir, uma, protuagem, sobre a amostra, de mesmo modo, os pontos da amostra, que pertencem a C, eles são marcados 1, os pontos, que não pertencem, eles são marcados 0, pontos 4, não temos essa informação, a amostra, marcada, vamos dizer, os 1, para indicar, se o ponto pertence a 6, e o ponto de 0, talvez uma interpretação mais prática, por exemplo, você tem um conjunto, de dados, de genoma, as longas, longas sequências, escritas como, sequências de, 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 ok, nomes de nucleotides, de comprimento, de gamas, 800 mil, e, esse é, você tem uma amostra, cada ponto, e uma sequência de genoma, a amostra, consiste de, pacientes, participantes de uma, uma, estuda, e, essas sequências, que pertencem aos pacientes, doentes, que sofrem de uma, grande, escartia de gás, e, são marcadas 1, que pertencem aos, aos pacientes, soldados, são marcadas 0, é um exemplo, de uma amostra, muito, muito típica, na amostra, de uma, supervejeanada, e, ok, então, C, esse conceito, ele gera uma, uma amostra, do lado, e, a condição é a seguinte, que a, extra-atolagem, seja, gerada, pela, uma hipótese, H, de tal, onde, tal, é uma, subamostra, de, de sigma, então, para cada, de sigma, existe, uma, subamostra, de sigma, uma, pequena, subamostra, pequena, significa, que, com, com, d elementos, aqui, d parâmetros, o número, dixo, pequeno, tal, que, a hipótese, gerada, pela, ela gera, a mesma, rotulagem, e, uma, 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 de escrever isso, sem usar funções, vai ser a seguinte, a gente pode pensar, de um rotulagem, com um subconjunto, da amostra, que contém, contas, marcadas, então, interseção, dessa hipótese, com sigma, é igual, a interseção, de ser com sigma, isso vai ser, vai, tem que, acontecer, para, qualquer amostra, uma, outra amostra, a mesma história, a mesma coisa, esse rotulagem, deve ser gerado, pela, pequena parte, de sigma, através, distante, distante, isso é uma condição, agora, nesse caso, e todos os conjuntos, que a gente faz, nessa condição, toda ser, é uma condição, sobre, um subconjunto, de, américa, de conceito, eles, formam, formam, uma, uma classe, de conceito, associado, a água, e a coisa importante, a nadar, é, esses conjuntos, eles, podem, podem ter, interseção, vazia, como hipóteses, eles, não, consistem de hipóteses, eles, podem ser, completamente, diferentes, sabe, completamente, diferentes, você, pode construir, simplesmente, exemplos, onde, a classe, CH, é, junto, da classe, de todas as, coisas, geradas, pelo esquema, é, a única coisa, que eles, geram, as mesmas, rotulagens, sobre a amostra, isso, a única coisa, eles, podem ser, muito, diferentes, agora, agora, voltar a, essa, essa, observação, mais ou menos, trivial, né, interpretação, foi o seguinte, vou lembrar, suponha que, sigma, uma amostra, tal que, todas as, autolágrimas, de sigma, eles, podem ser, reduzidas, induzidas, pelas hipóteses, H, de tal, onde, H, de tal, é uma subamostra, de sigma, uma pequena subamostra, como devemos, nesse caso, a nossa conclusão, pela vantagem simples, foi que, N, nesse caso, o tamanho de sigma, é menor, ou igual a D, o que isso significa, vamos traduzir, na linguagem dessa classe, na linguagem dessa classe, se vamos usar H, a forma equivalente, é a seguinte, porque, as rotulagens, produzidas, sobre sigma, suponha que sigma, é fixa, sigma é fixa, todas as rotulagens, produzidas, pelos elementos, diferentes, da nossa classe, eles são exatamente, as rotulagens, produzidas, pelas hipóteses, então, a conclusão, é a seguinte, que, se, se, sigma, tem uma propriedade, que é, propriedade, que todas as rotulagens, possíveis, possíveis, de sigma, dois, na ente, dois, a potência, de sigma, pode ser produzidas, Estavam parados pelos elementos de C da classe CH, então, a cardinalidade de sigma é menor ou igual que a D. Mais uma vez. Aqui nós fixamos, aqui para definir C, C é muito fixo, nós temos essa condição para todas as palestras, amostras finitas. Agora vamos definir C variar, mudar, e sigma é fixo. Vou reescrever essa condição. Vou reescrever essa condição assim. A gente pode considerar o seguinte, o conjunto seguinte, o conjunto de todas as regulagens, uma família de regulagens gerada pela classe C, é o seguinte, é o conjunto de todas as interseções, C, interseção e sigma, onde C pertence à classe C. É um conjunto de dois e sigma, são conjuntos de sigma. Então, a nossa observação foi o seguinte, se H é um esquema de descompressão, é o conjunto de todas as regulagens geradas pela classe C, é o conjunto de todas as regulagens geradas pela classe C, É o conjunto de todas as regulagens geradas pela classe C, E, ou seja, se H né, esse conjunto de todas as regulagens geradas pela classe C, que a fernalidade de cima eu não regolto de dentro. Ok, agora a gente pode formular uma definição muito importante e agora eu posso formular um problema em moderno, um dos maiores problemas em moderno na parte teórica de aprendizagem de mágica. Talvez vai inspirar a gente, a gente pode participar, né? Na esse caso, de gamos que a dimensão de vafnich, a dimensão de vafnich e vafnich e vafnich e vafnich e vafnich e vafnich e vafnich. É um famoso parâmetro combinatório de dimensão de vafnich e vafnich e vafnich. Uma das noções mais importantes. Então, vou definir essa noção e vou formular um problema em moderno. Aqui não. Vou colocar um centro, uma noção central. de vafnich e vafnich. Então, tem muito, muito pocos conceitos dessa teoria, os mais importantes. E aqui nisso. Se você lembrar uma coisa só desse ciclo de variantes, deve ser isso. ou seja, ω é um domínio, né? Um domínio, aqui significa um conjunto não vazio. Ou seja, ω é um domínio, ou seja, c é uma classe de conceitos. Uma classe de conceitos. Não é esse caso? Acho que não tem uma inscrição sobre c, ser vazio, não vazio, não vazio, não vazio, não vazio. Mais de conceitos sobre a domínio. Então, a dimensão de vafnich, 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 termonentes, vou colocar um acento tônico, que é só para pronunciar, termonentes, de ser, de ser, e, é o seguinte, é o supremo, de todos, n, todos os números naturais, o supremo de todos os números naturais, que é, existe, uma, dado n, existe uma amostra, uma n amostra, uma sigma que pertence a, megana potência n, né? de ser, um segundo tamanho de elementos, tal, que é, com essa probabilidade, que todas as rotulagens, sobre sigma, podem ser induzidas pela, pela classe C. 2, a sigma, pode ser obtido como, com a família, de todas as interseções, de elementos da nossa classe, com sigma. então, é o seguinte, você tem uma, uma amostra, com uma induzimento, sigma, sigma n, e, dá uma, você, você me mostra um subconjunto, qualquer, qualquer, de sigma, eu, posso tirar, da minha classe, de ser, uma, uma subconjunta, e induz exatamente, essa, amostragem. essa rotulagem, cuja interseção, que contém, todos os pontos, que você, você tem marcado, 1, e não contém pontos, marcados 0. Aí, de fato, eu vou fazer, bastante exemplos, de cálculo, dessa, desse parâmetro, para, para dar uma ideia necessária, mas, pelo momento, eu quero formular um problema, um grande problema, uma verdade. e, nesse caso, então, a cardinalidade maior, de, 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 mais amostras, se chama, de, se existe amostras, qualquer, com essa probabilidade, então, o infinito. e, a terminologia, nesse caso, a gente, diz que, a sigma, é fragmentada, fragmentada, pela classe, fragmentada por 0, em inglês, shepard. mas, mas, essa coisa, foi, definido, de fato, em russo, mas, acho que, sem nome, sem nome, não foi, nome específico, no artigo original, do, sem nome, somente, como, essa quantidade, sem dizer nada, isso, foi, emendado mais tarde, pelos, pesquisadores americanos. ok, esse é o sintoma, sigma, é fragmentada, não sei, se, cada supernúmero, de sigma, pode ser obtido, como, intercessão, de sigma, como, um elemento da classe, nesse caso, tem uma fragmentação, e, o tamanho, do maior, da maior amostra fragmentada, é fragmentada, agora, eu quero, pra, tornar, depois, um pouquinho, mais interessante, então, o que, nós, nós, nós temos aqui, essa observação, essa observação, pode ser, resumida assim, se, seja, H, um esquema, de descompressão, de tamanho, d, de tamanho d, de tamanho d. operacional. vai ser, a dimensão, vai ser, da nossa classe, então, a dimensão, de baixo a que a gente pode dizer, da classe, CH, associada, ao esquema de descompressão, desse modo, em menor órgão, Um problema em aberto, apesar de muito trabalho nessa área, muitos avanços parciais, é o seguinte, o problema de natureza combinatória, como vou explicar. O problema em aberto é o seguinte, se a coisa recíproca, verdadeiro não, mais exatamente seja uma classe de conceitos, de mansão, de vachas, que é o menor e igual que o D. Então, existe necessariamente um esquema de desconfeição, H, tal que a classe de conceitos gerados por esse esquema, CH, não é necessariamente igual a C, isso é impossível, mas contém-se. Esse é um problema em aberto, um problema bastante importante, interessante, pelas várias razões. E esse problema é combinatória, porque ela se reduz ao problema, é um problema infinito. É um problema finito, porque é bastante simples, não sei se eu vou falar de uma prova, provavelmente não, mas é simples, é uma aplicação bastante direita do teorema de capacidade, na direita dos remodelos, para mostrar que basta resolver esse problema para domínios finitos. Se você pode resolver, você tem uma esquema de desconfeição para todos os domínios finitos, você pode obter uma esquema para domínio qualquer usando ultralimites, compasidade, é uma técnica padrão, é simples, não sei se eu vou falar disso na próxima vez, depende da existência. Agora não, então esse problema é equivalente, basta resolver para domínios finitos. todos os domínios finitos. No mesmo tempo, isso é um pouco problemático, porque o teorema de capacidade, essa coisa usando ultralimites, ela vai gerar hipóteses não mensuráveis, não mensuráveis. Juntos muito complicados, geralmente, a não brilhar no centavo. Essa redução para domínios finitos, isso não, na minha opinião, não responde completamente ao problema, porque a pergunta quarenta deve ser, pode ser construído um esquema de compreensão mesmo mensurável, e essa coisa não vai ser resolvida pelos domínios finitos. Mas eu vou discutir isso mais tarde. Pelo momento, você tem um problema em aberto, que tem uma natureza completamente combinatória, que resta em aberto, muito interessante. Tem muitos avanços parciais. O que vamos fazer agora, na última pequena parte, vamos calcular exemplos da dimensão de vato de Chegônicos, exemplos concretos, para entender um pouco mais. Então, para lhes perguntar com o M que é o sentido de que a partir de uma classe, Esses são algumas coisas. Consistência universal. Cinco noções mais importantes. Então, exemplos de emoção de Wabling-Tierro. Vamos começar com um exemplo de trivial. De fato, eu não sei. Normalmente, mesmo até C deve ser não vazio. Ok, vamos começar com um exemplo onde C, a classe, consiste de um elemento só. Temos o dominio, temos um subfondimento do C. Só isso. Qual é a dimensão de Wabling-Tierro. Dessa classe. Só tem um conceito. Único conceito. Se a gente não puder copular, vou... Vou sair em lágrimas. Isso significaria um fracasso pedagógico completo. Então, quais amostras podem ser fragmentadas? Pela... Essa classe. Cantei um único conceito. Então, amostras C, eles são quaisquer conjuntos definidos. Digamos, o conjunto... A gente pode começar em baixo. Qual é a amostra menor possível, né? Um conjunto vazio. Um conjunto vazio, né? Vamos começar com a amostra vazia, sem elementos. Quantos rotulagens ela tem, possíveis? O conjunto de rotulagens é simplesmente o conjunto de todos os subconjuntos. Dois assim, né? E... Essa coisa... Cantei maior parte de menos 1, né? O terminal dessa coisa é 1. Conjunto vazio. Então... A amostra vazia só admite um rotulagem, um rotulagem vazia. É a única função... Função vazia, como domínio conjuntos vazio, como valorizm zero. Então... Essa rotulagem pode ser produzida pela C? Sobre... Sobre qualquer amostra vazia. A única. Ah, existe um único conjunto vazio. Sim? Porque qual é o rotulagem? O rotulagem produzido pelo único elemento da nossa classe, sobre a sigma, é a mesma coisa que o C interseção com o conjunto vazio e o conjunto vazio. Então, essa rotulagem pode ser bem produzida. O que isso significa? Segundo a nossa definição. Significa que a dimensão Vc da nossa classe, classe unitária, é pelo menos zero. Pelo menos zero. Pelo menos zero, porque zero é a cardinalidade do conjunto vazio da amostra vazio. Pode ser 1. Ah, não? Não pode. Porque... 1 significaria que existe uma amostra com um elemento fragmentada. Mas se você tem uma amostra com um elemento X, se X não pertence a C, a única rotulagem produzida pela C, pela classe sobre X, é a rotulagem zero, um ponto zero. E nada mais. Você não pode... Não tem jeito nenhum produzir um somente zero. Se X pertence a C, a única rotulagem produzida possível é um. Então, nenhum elemento unitário, nenhuma amostra com um elemento, é fragmentado. Isso significa que a dimensão Vc da nossa classe é exatamente zero. É um exemplo trivial, mas é interessante que esse exemplo é importante. É uma base de ilusão numa teorema, numa teorema muito importante. que, às vezes, vamos fazer... Espero que vamos fazer a próxima vez. Terendo de Pajor. E... Ok. Agora um pouquinho mais interessante. Uma coisa um pouquinho mais interessante. Uma pergunta. Suponha que a C é uma classe, uma classe de conceitos finita, que tem um número finito de elementos, o cardinal de C é ligado a igual a N. O que pode-se dizer da dimensão Vc dessa classe? É uma generalização deste argumento. Dois a potência R. Na outra direção. Na outra direção. Na outra direção. Dois a potência N mais... Porque, nesse caso, você tem... Dois a potência 1. Sim. Logaritmo em base 2. Logaritmo em base 2. Logaritmo em base 2 de N. Porque, nesse caso, temos essa estimativa. Talvez muito útil, muito simples, mas muito útil. É menor que ou igual ao logaritmo em base 2 de N. Porque, se temos uma amostra, digamos, com D elementos, fragmentada, essa amostra tem quantos rotulagens? Ela tem dois a D rotulagens. Cada rotulagem é produzida pelo elemento Ic. E claro que rotulagens diferentes devem ser produzidas pelos elementos diferentes, claro. Então, nesse caso, C precisa manter pelo menos 2 a D elementos. N é maior ou igual a 2 a D. E você toma um logaritmo por dois lados. Para obter essa igualdade. Claro que isso é uma observação simples, mas talvez muito útil. Usada nessa área. Exemplo mais concreto. Exemplo mais concreto. Precisamos de definição. O exemplo do início do início. Onde temos uma classe de conceitos que consiste de todos os intervalos. Todos os intervalos fechados de N. Qual a dimensão nesse caso? A maior tamanho de uma amostra que pode ser fragmentada pela essa classe. Por exemplo, é claro que a amostra com um elemento, ela pode ser fragmentada. Porque você pode induzir 1 tomando um intervalo que contei. Esse ponto, você pode induzir 0 tomando outro intervalo que não. Então, ambos rotulagens possíveis podem ser gerados. Então, pelo menos 1. Agora, pode ser 2. Nós tomamos um conjunto com dois elementos distintos dos quantos distintos. Essa coisa, essa amostra, que existe. Ela pode ser fragmentada pela nossa classe. Sim. Ela pode ser fragmentada perfeitamente. Porque, por exemplo, temos quatro conjuntos. Então, o conjunto inteiro pode ser reduzido pelo intervalo A7 maior. O conjunto 6, somente 6, pelo intervalo 1, que contém 6 na Y. O conjunto unitario AY, pelo esse conjunto. E o conjunto vazio pelo intervalo AY, pelo esse conjunto. Então, dois pontos, eles são fragmentados. Então, nós temos três elementos, 6 na Y. Não tem jeito nenhum de gerar qual. com nota ou notar. P exit 0. Porque todos os elementos, todos os elementos, eles são convexos. Não estava três não. Ele não estava igual a dois. Daí, tem que dizer. Agora, eu não sei. Tem uma sequência de exemplos interessantes, muito grande. é muito interessante vamos fazer o seguinte ok mais uma coisa simples não vou dar exemplos mais complicados mais um exemplo vamos terminar porque todos gostam terminar um pouquinho mais minha carreira minha carreira acadêmica não sei, eu tinha medo de dizer em qual ano eu defini o meu doutorado foi em 983 então depois minha carreira acadêmica se passou em 4 países, 4 continentes ensinando em 4 línguas diferentes então na minha experiência é sempre bom terminar sem terminar o sangue nos 4 continentes nos 4 continentes nos 4 continentes nos 4 continentes é bom acabar antes nos 4 continentes é sempre bom acabar antes em qualquer continente em qualquer continente sim eu imagino que tenho 5 continentes o conjunto se consiste em uma coisa muito rápida todos os retângulos 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 com lados paralelos aos eixos qual é a dimensão dessa coisa? no plano então quantos pontos podem ser podemos ser não 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 mais simples para dois minutos outro problema eu vou deixar como exercício até a próxima semana semana que vem o mega é plano também mas a classe de conceitos consiste de todos os semi-planos todos os semi-planos ligamos as chaves, isso é sempre importante todos os semi-planos qual é a dimensão desse carro dois pontos claro que você pode fragmentar dois pontos, não tem planos para exposições mas talvez três três pontos afinalmente independentes na posição geral não pertence a mão ali podem ser fragmentados sim 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 três pontos quatro elas têm planos um argumento muito elegante para quatro pontos a resposta é negativa a resposta é negativa a resposta é negativa porque tem dois casos a considerar um argumento muito elegante tem dois casos o primeiro caso é quando quatro pontos formam uma figura conversa nesse caso esses dois pontos você não pode obter como um demi-plano porque o demi-plano vai manter esse ponto ou esse ponto e se um ponto é partido no interior no 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 então esses três pontos não podem ser apresentados a dimensão nesse caso de três no caso geral o espaço e o miliano e o cn espaços é d mais um um dos resultados importantes mas ok vou terminar muito obrigado eu desculpe obrigado